E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V e hoje finalmente pra testar os dois carros novos aqui, os dois Supers, né? Porque os outros não são, mas enfim. Tô aqui com o Nicolas, e aí Nicolas, beleza? E aí, tudo certo, né? Tudo certo. Tudo certo, é isso aí galera. Basicamente a gente vai ver qual que é mais rápido, se é o Pegasi Reaper ou se é o Vapid FMJ. O que você acha, Nicolas? Eu vou apostar no FMJ, né? Não sei porquê. Pois é, eu também galera, eu achei que ele é um carro mais robusto e tal, então vamos ver aí, vamos. Sem mais delongas, vamos testá-los, né? No mesmo esquema de sempre, joga a granadinha lá e quando explodir vai, hein, velho. Foi! Ah, vai prestar atenção. Foi! Foi! Nossa, olha ele saindo na frente, eita, nossa. Não, duvido que tu me pegue agora, né? Tu não vai me pegar. Não, 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 para, velho. Nossa, olha! Será que tá indo? Será que tá indo? Ah, tá indo equilibrado. Não tá indo, ah... Nossa, tá chegando, velho! Não, ah, é que você mexeu na ová, Silo. Não, é que mexeu o quê, velho? Você veio pro meio da pista, mas eu acho que... Não, não tem nada a ver, velho. Galera, o que vocês acharam? Ah, não sei. Eu achei que o FMJ... Vamos de novo. Vai, eu sei muito na frente, eu sei muito na frente. É que esse carro derrapa muito, velho. Vamos ver de novo. Vai, vai, eu vou ficar aqui, ó. Vai, vai. Joga ali, ali. Ó, eu não vou ficar derrapando agora, velho. Não vou ficar derrapando. Não? Não tá, né? Quando ele explodiu, eu acelero. Foi! Ah, ô, ô, ô. Ó o cara freando, gente. Como assim? Não, freando. Você tá querendo manipular os resultados, né? Ficou sério? Nossa, agora eu dei um couro, hein, velho. Agora eu dei um couro, gente. Agora eu não tenho nem como buscar, né? Só vai, hein? Caraca. Tá, tá, peraí, velho. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma aí e volta, né, velho. Depois eu troco de carro aí, velho. Com certeza, né, gente? Vem aqui, velho. Lembrando, galera, que a gente vai testar esses carros aqui com T20 também, com outros aí, né? Que isso, isso só não bate em mim, né, velho. Vai, joga a granada, velho. Ó, mas quando eu explodir, vai e não freia, velho. Não tenha medo, velho. Não tenha medo, né? Sem medo de ser feliz, velho. Vai, então tá, velho, ó. Foi! Foi! Já era, velho, já era. Nossa, deu certinho agora. Não tenta, não desvia muita rota aí, velho. Vai ver, eu tô só segurando o R2, que tá acelerando o carro. É. Olha, gente, o FMJ vai passar. Galera, olha isso, tá claro. A regra é clara, passou é mais rápido. Passou é mais rápido. Caraca, velho. Galera, fica a dica. Não comp... Quer dizer, né? Não sei, né, mas se for pra comprar entre os dois, comprem aqui o grande FMJ. A gente vai testar eles em corrida também, pra ver se é bom, wallride, estruturas aí. Vamos ver, né? Vai trocar de carro. Vamos trocar de carro, né, gente? Que o Niklas tá meio que manipulando os resultados aí, né, gente? É. O cara é meio, acho que ele tá ganhando algum suborno aqui da Pegacy. Cuidado, não bate. Calma. Pode ir. Não, coloca reto aí o carro, velho. Não, não tá reto isso aí. Ah, tá tudo torto mesmo. Depois que perde, né, não sabe por quê. Foi, agora vai, hein? Ahn, pera aí, granada. Ih, foi. Vamos lá, hein? Foi, 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 foi. Juntinho também, hein? Ih, deixei pra trás, galera. Que isso, hein? Ah, não, não. Para, velho. Nossa. Ah, como assim, gente? Ah, bom. Ô, Niklas. Não, tá acelerando o carro aí. Eu não entendo essas coisas, gente. Tá no máximo, velho. Não, não. A regra aqui não ficou nem um pouco clara, velho. Um de novo, sim. Nem um pouco, velho. Pera aí, hein. Não, pode encostar aí do lado, ó. Ó. Deixa eu soltar o botão, ó, do acelerador, ó. Solta aí, senão o carro fica derrapando. Soltei, velho. Soltei, soltei. Vai que tá acabando minhas granadas, ó. Quando explodir, eu vou apertar aí e não vou mais soltar. Foi. Ah, agora saiu juntinho, velho. Ó, agora tá valendo, hein, galera. Eita, porra, não me encosta. Nossa. Agora já era. É, tá igual, ó? Não, não tá nem um pouco igual. Como assim, velho? Retira, tá igual, velho. Ah, você vai passar ainda. Como assim, velho? Como assim, gente? Como assim? Olha isso. Não, o que é isso? Nossa, o meu jogador é mais rápido. Pera aí, velho. Retira o que eu disse, hein, galera. Pera aí, hein. Vamos de novo, Nicolas, de novo. Você não tem granada, hein? Eu não tenho granada. Não usa esses armamentos aí, né? Então tá, vamos parar certinho. Vai, ó. Deixa eu alinhar ali, ó. Tá alinhado, tá alinhado. Foi. Foi mesmo? Foi. Foi, agora não. Foi certinho também, hein. Só vai, velho. Agora não, não. Você não vai me passar, velho. Não, tem jeito. Não, passar eu acho que eu não consigo mesmo. É, galera, mas eu ainda acho que o FMJ tá mais rápido. Ah, agora foi demais. É, a distância aumentou mesmo. Vamos à última, Nicolas. Que só pra eu ter certeza mesmo. Eu só vou começar aqui de trás, ó. Que eu ainda tô meio assim em dúvida, né, gente? Pera aí, deixa eu encostar aí. Eita, mano. Aí, ó. Vai, vai do lado. Aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Tá aí, vai. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai em primeira pessoa e tenta ver até quanto que o velocímetro vai. Nem tô enxergando ali. Mentira. Foi. Vai, vai, vai. Não, não. Muito ruim ver em primeira pessoa, sim. Como assim? Foi mesmo? Foi. Foi. Ah, meu Deus do céu. Ó, saiu junto. Beleza, hein. Vamos tentar só endireitar aqui, ó. O velocímetro, aperta a X, não é pior. Mas como assim, velho? Você agora passou demais. Ó. Tá, e o velocímetro vai até quanto aí? O meu vai quase. Não tô com medo. Não era bem do pequenininho ali, você é louco. Não tinha se enxergar aquilo ali, não. Mas isso aqui tá muito errado, né, gente? Tá muito errado esse teste, hein? Qual é a confiabilidade disso? Ó, Nicolas, última vez, velho. Começa daqui, ó. Daqui, velho. Daqui. Daqui, sim, dá certeza. Vai, daqui, velho. Daqui, ó. Vai. Ó, galera, lembrando que os dois carros estão tunados ao máximo aí na Los Santos, tá? Questão de motor e tudo. Foi. Pou! Foi. Ah, certinho agora, velho. Que isso, hein? Essa é a que vai valer, ó. Não, mentira. Verdade, essa é a que vai valer, velho. Essa é a que vai valer, repetindo. Acabou, velho. Ó, agora eu nem tô mexendo, velho. Eu não tô nem mexendo no carro, velho. Até indo reto. Tô vendo, tô vendo. Já é. É, agora ele passou um pouquinho. É, galera, eu acho que o FMJ é um pouquinho mais rápido. O que você acha, Nicolas? Quais são as suas... É, eu acho que ele é mais rápido. Eu acho, eu não sei. Eu não sei o certo, não sei. E, sinceramente, eu gostei mais do visual dele. Não que o Reaper não seja bonitão também, mas o outro ali, galera, nossa, tem uma pegada muito mais louca, né? Mas é isso, galera. A gente vai trazer testes aqui com esses carros em comparação com o T20, com o Banshee 900R também. E é isso aí. Valeu, Nicolas. A gente se vê na próxima. Valeu, né? Valeu. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto. Falou! Falou!